Esta é a introdução da música Paixão Desenfraiada Do Ronaldo Viola e João Carvalho Passar esta introdução lentamente Para vocês verem onde fica a digitação A introdução é começada na 4ª e 5ª corda Tocando 5 vezes aqui Na 2ª casa, a 4ª corda Na 3ª casa, a 5ª corda Faz um arrasto para a casa 5 e 7 Toca 5 vezes aqui primeiro Arrasta Aqui na casa 7 e 8 Agora toca mais uma vez e arrasta de novo Aqui é 6 vezes Volta aqui Agora Corda Si e solta Ré com 7 Então é isso aí Espero que gostaram e até o próximo vídeo